Olha, pela manhã, o secretário de articulação institucional do governo, André Camai, falou sobre o encaminhamento dado à questão do Wilson Ribeiro. Veja o que ele disse. André, como é que está a situação daquele pessoal que estava lá, que foram retirados hoje? Então, as pessoas que estavam naquelas casas, muitos deles voltaram para as casas que eles já moravam, né? Alguns dizem que dividiam casas e tal, mas voltaram. Inclusive, nós demos todo o suporte para o transporte do material deles que estava lá. Então, eles voltaram, retornaram para as suas casas e a gente, o governo do estado, está dando todo o suporte no atendimento através da Secretaria de Assistência Social e através da Secretaria de Habitação para a informação, para a revisão dos cadastros de quem dizia que já estava cadastrado no programa habitacional, para a gente ver exatamente a situação de cada família daquela. E essas pessoas, quando efetivamente elas estarão nessas casas? A partir desse mês, do final desse mês, algumas pessoas já serão colocadas naquelas casas ali. Agora, é importante informar uma coisa. Aquelas casas ali, elas já têm destinatário. Elas já têm pessoas selecionadas e que vão para ali. Que são as pessoas que foram retiradas das áreas das obras sociais do parque, onde estão sendo construídos aqueles parques nos bairros, né? E também das áreas de extremo risco identificadas pelo governo, como, por exemplo, o pré-eventório. Então, todas aquelas casas, elas já têm destinação. As pessoas devem estar começando a entrar lá no final desse mês. Por que elas ainda não entraram? Porque faltavam alguns reparos, terminar a parte da obra em um lote. E em um outro lote, ainda falta a obra de infraestrutura, esgoto, água, enfim. Então, o governo só vai entregar as casas quando a obra estiver 100% concluída. Legenda Adriana Zanotto